A família de abrir um bairro, faz um vídeo pra vocês, galera. Então hoje eu vou ter dois chapas pra ir descarregar, ajudar eu a descarregar o caminhão. Dois chapas! Vocês falam que aqui no Brasil, aqui no Estado de Lido tem chapa? Hoje eu vou mostrar a chapa pra vocês, beleza? Acompanhem comigo, eu vou descarregar em tampa. Vai dar umas duas horas daqui lá, porque é pra frente de tampa. Vou descarregar e voltar pra trás, beleza? Quem será os meus chapas? Olha a camisola da Caterpillar, galera. Camisola da Caterpillar do Paulo Landinho aqui. Cortar o cabelo, galera. Tem que cortar meu cabelo, tô fadigado. Tô esperando o meu chapa chegar, por isso que eu não fui ainda, mas tão chegando aqui. Tá doido, motorista! Tchau! Galera, tem ajudante hoje, ó. Gustavo, de São Paulo. Fala aí, Gustavo. E aí, tudo bem? Bom dia. Pegou um reforço aqui, galera. Agora é o cara bom, ó. Vou achar o bambu, gente. Isso aí. Tô abastecendo a bambzinha aqui, ó. Vou pegar um café. Não parou. 76 dólares. Antes eu enchia com 45. 76 dólares, né, Leandro? É isso aí. É o mesmo horário ali, né? É a doida. 4,75. Vou pegar o café ali, ó. Aí, meu bizorrinho, galera. Meu bizorrinho. Tanque cheio, barriga cheia. Vamos lá. Aqui não tem frentista. E olha como é que ferve o posto agora de manhã, cara. Toda a galera aqui saindo pro trabalho. Eu vou encostar ela. Vamos pegar um café lá. Vamos mostrar pra vocês. Essa dor é pra trabalho. Leandro, vamos arrancar o cor do Gustavo hoje? Ô, Gustavo. Falei pra ele, o Gustavo. Coloca uma roupa leve aí, que o treinário é quente. Já não me deu mudão aqui, tranquilo. Fica, vai erguer a lona na cabeça. Opa, deixa comigo. O Paulo, a cada mês, ele vai pegando um estagiário pra trabalhar com ele. Ele tá fui, agora é o Gustavo. Vamos, Gustavo. Vamos arrancar o cor dele lá hoje, Gustavo. Fugiu e falou, me chamou, né? Falou, homem, chega aqui. Chegamos, pronto pra ir trabalhar, tomando um cafezinho. E eu vou dar um presente. O patrão bom dá um presente. Um presente que eu vou dar. Ô, pô, bicho. Apresentasse, hein, velho? Caramba, pô. Olha, ó. Faltou uma botina aí, hein, galera? Aqui é calor. É, ó. Isso aí, galera. Galera, pra quem não conhece, esse é o Gustavo. Quando eu fiz propaganda aqui da Matri, da Matri Investimento do Brasil, que compra precatórios, ele vai explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona. Vai lá, Gustavão. É isso aí, ó. Se você tiver um precatório federal do Brasil inteiro, se você tiver algum precatório estadual do estado de São Paulo ou municipal do estado de São Paulo, a gente compra na Matri pra você, vai pagar o melhor preço, vai te ajudar aí a pagar se tiver alguma dívida, alguma coisa, a gente resolve também. Quanto tempo você tá no mercado já? A gente tá 12 anos no mercado. Pode entrar, ver a empresa lá. Pode, pode entrar. Que é uma empresa séria. Isso, procura o nome da Matri, entra em contato com o nosso telemarketing lá, o pessoal vai te atender 100%. O que precisar, tamo aí. Não é uma empresa que tá começando agora, tá 12 anos no mercado, é uma empresa séria. Se você tem uma precatória lá que vai receber dali 3 anos, 2 anos, 1 ano, 5 anos, ele paga na bucha, paga na vista e você pega o seu dinheiro na hora, né, Gustavo? Na hora, na hora. Sem burocracia, sem problema nenhum, né? Sem burocracia. 48 horas, a gente já faz todo o trâmite, você vai estar no cartório, o dinheiro vai ser depositado na hora também, na conta. Isso. Sem problema nenhum. E o mais importante, galera, que é de confiança, a gente já se conhece aí quase 3 anos, sempre estamos vindo, encontrando, comprou casa aqui com a Poliana, minha filha, comprou a casa aqui, então o cara é de confiança. Se você tem precatório, pode ir sem medo que é empresa séria, pode pesquisar. Com certeza, procura a gente lá que a gente vai ter o prazer de te ajudar aí a resolver o seu precatório aí. Pode ligar a qualquer hora que tem vários funcionários lá pra atender bem você. É isso aí, obrigado. Vamos lá. Hoje eu vou arrancar o sangue dele aqui. Bora lá então, galera. Lembrando vocês que ontem foi domingo, hoje é uma segunda-feira na parte da manhã, não deu tempo de eu ir atrás da placa ainda, mas amanhã eu vou atrás da placa, ainda vamos descarregar o cargueiro. Aqui é onde eu guardo o caminhão. Olha aí, ó, precisando de motorista, ó, o telefone aí, ó. Quem quer trabalhar? Tá precisando de motorista. A Segão é americana. Olha aí, essa é a Yarda. Yarda aqui é o pátio onde eu guardo o caminhão, né? Isso aqui é tudo que os caras compram no leilão. baratinho, ó, o motorhome aí, ó. Baratinho, compra no leilão, arruma e vende, beleza? Aí, galera, seguidor aqui, ó, Bruno, né? Isso. É caminhoneiro? Não, sou o proprietário. Ah, eu falei, é... Tem caminhão, né? Tem caminhão na rodagem aí. Abraça aí, Bruno. Brigadão aí. Um abraço. Vai lá, encosta a máquina. Tem caminhão rodando aí, moçada, ó. Aí, galera, mais um seguidor aqui, ó, Rocine. Roxano Bambu, né, Rocine? E aí, beleza? Tá gostando? Ele comprou um caminhãozinho próprio, ele mesmo dirige, igual sempre do conselho, né, Rocine? É. Até nós estávamos conversando agora. Fala aí o diesel, como é que está? O diesel está um absurdo. Tá caro? Tá difícil. Ele até está comentando que tem... Tem que ficar procurando os portos mais baratos, né? Mas ainda para o proprietário, ainda vai, né, Rocine? O duro agora, quem tem que pagar funcionário, porque aqui é 30% do funcionário leva. Então, fica mais difícil, como diz o cara. Tem gente que está parando o caminhão, por causa de motoria. Não dá conta. Só paga o motorista. Tá vendo, galera? E quando vem uma quebra grande, não é verdade? Uma hora vem uma quebra grande, aí ferrou. Exatamente. Então, não pode ficar empatando. O caminhão tem que sobrar um pouquinho para a reserva. Exato. Mas, Rocine, brigadão aí. Boa sorte aí. Um abraço. E de que lugar que você é do Brasil, não perguntei? Eu sou de Fortaleza, mas saí em 91 de Fortaleza. Quando eu vim para cá, eu estava morando em Brasília. Morei em Minas, Brasília. E o caminhão dele é esse caminhãozão branco ali que está atrás, ó. Caminhãozão branco. Trade line aqui. E está... Faz o quê? Não faz muito tempo, não. 5, 6 meses que você está no caminhão, né? Está... É, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Mas deixa eu ir lá, então. Valeu, boa sorte. Vamos lá, gente. Bom, só para sair... Só para sair que eu uso a embreagem, está vendo? Bom, estou usando a embreagem. Agora saiu... Aí é só no tempo, ó. Porque o pé está fora da embreagem, ó. Será que está pesado fazendo a curva ali perto da forma? Olha, segunda simples. Terceira simples. Quarta simples. Subiu a caixa. Subiu a caixa, tem um botãozinho vermelho. E cada macho que eu passo na caixa alta, eu ganho mais um. Então, tipo, está na quinta, ó. Eu ponho o botão, ganho mais um, ó. Quando eu tiro o pé. Entendi. Aí para eu voltar na outra, eu volto o botão. E daí quando eu voltar, eu vou ter mais uma extra nela agora. Porque eu voltei o botãozinho vermelho. Agora eu vou jogar o botãozinho vermelho para frente. Ó, você tem que acelerar e tirar o pé dela ainda. Ó. Entrou. E aí vai indo assim. Caramba, que legal, né? Agora olha o freio motor dele que virou a presa. Vou fazer o barulhinho. Vou reduzir ele primeiro. Vou reduzir que daí dá barulhão, ó. Sem breagem. E o ronca é bonito, né? Ronca. Ó. Boa aí, ó. Entendeu? Aí, meus seguidores. Chegamos no destino, levei a nota lá. Tem um companheiro na frente. O material dele é redondo, tá vendo? Não sei o que é isso aí. É outra coisa, outro material. Uma mandou esperar ele descarregar. Depois vai descarregar a nossa. Só que aqui não pode tirar a lona aqui. Então vou esperar um pouquinho para mover ele para dentro. Para tirar a lona. Mas só tem esse companheiro na frente aí. Ele já está tirando a lona dele aí, ó. Beleza. Já nós vamos fazer o descarregamento. E rochar o bambu. Olha que empresa gigante, galera. Tá vendo? O trem, a linha do trem passa dentro da empresa. Essa chapa aqui que eu estou trazendo. Daqui ou vai para outro estado. Ou vai para os... Porque eu estou no porto aqui. Ou vai para os navios para ir para os... Cara, eu sei que é muito doido, né, cara? Olha aí pra vocês verem. E aqui é a fábrica. E eu trouxe lá do Norte Caroline aqui para a Flórida. E aqui é a fábrica desse aí também. Fabrica aqui. Olha aí. Que doido, né, cara? Estou vendo aqui que já estou agarrado aqui uns 40 minutos. E eu vim aqui, ó. Não tem que descarregar para ir embora. Tá doido, motorista? Não pega fila, não. Quando pega, tem que vir atrás e ligar e conversar e fazer barulho. Meu filho já está ligando de lá, minha nora. E fazer barulho que daí sai. Vou arrancar o forno dos meninos agora aqui. Bora lá, bora lá. Eu vou ficar só mandando. Eu vou ser o chefe hoje. Vamos lá. Vou deixar ele rapidinho e depois da Arnobralona eu vou filmar ele. Sim, bora lá. Bora lá, bora lá. Força, força. Força. A Paulandinho hoje só está no comando, moçada. Hoje eu só estou de professor aqui, ó. O Leandrão já veio várias vezes comigo e já sabe como é que é. Olha aí, moçada. Esse é o serviço. Está com calor. O Paulandinho está de chinelinho hoje. Só de professor. O Leandro já sabe mais ou menos como é que é. Essa língua, Gustavo. Essa língua faz assim aí, ó. Só a língua. Agora isso aqui vai para o Leandrão. É assim que dobra. Quem quer saber por quê? Porque na hora que vai desdobrar... Vem aqui, Gustavo. Aí, galera. O Gustavão está suando aí, ó. É assim que dobra. Porque quando você vai enlonar depois, ela fica facinho para desdobrar. Se você não dobrar do jeito que está aqui, você passa a maior raiva. Porque talvez está ventando. Entendeu? Aí vem até na metade do jeito que estão fazendo. Depois vem com a outra metade. Vem, explicadinho. É informação demais, galera. Aí, galera. É assim que dobra. Porque na hora que você for enlonar de volta, fica facinho. Você joga em cima da carreta e desenrola. E joga a metade para lá, a metade para cá. Fica muito fácil. Já era, ó. Ó, o Leandrão subiu na carga, não sabe? A lona enroscou. Enroscou na pocafona. Enroscou no feijão. Enroscou no arroz e feijão. É aquela pega na quina lá, daí ela fica durinha. Mas vai sair. Assim é a vida do caminhoneiro, galera. Descarrega. Me ofereceram outra carga para carregar já aqui. No mesmo lugar. Só que eu vou ficar em casa, né? Acabei de chegar. Tem um médico amanhã que eu vou no médico da Zureia. Senão eu já podia carregar no mesmo lugar aqui. Top, né? Tá vendo? Uma trabalheira que dá em dois já é difícil. Imagina quando eu tô sozinho. Vou arrancar o couro dos meninos aqui. Nem tênis eu coloquei. Vou arrancar o couro dos meninos aqui agora. Passa a passo como é que enrola. Tá vendo? A língua vem pro meio ali, ó. Beleza? Sempre quando você vai fazer aquele rolinho pra enrolar, é daqui pra lá. Porque quando você desenrolar, você sabe que aquela ponta é o final dela. Olha! Os caras andam no pau aí com o tratorzinho, galera. Olha lá, já vai carregar outro. A própria empresa carrega aqui, ó. Os Bobitel, os cavalinhos, engata, fica ali. E eles carregam a sua carreta aqui, ó. Me ofereceram pra carregar a minha. Mas eu não vou porque vou pra casa. Mas tá faltando caminhão. Tão desesperado aí. Olha a quantia de carreta que tem, galera. Olha aqui, da empresa. E não tem cavalinho. Tá vendo? Olha aí. Os caminhões que é da empresa, chegam e pegam a carreta carregada. Aí, galera, direto de São Paulo, Gustavão, ó. Tem que dar um impulso, aí. Bora! Inquilibra ela no meio da cabeça. Solta ele. Aê, garoto! É o guerreiro gladiador. Vamos lá, vamos lá. Aê! Já virou um caminhoneiro, já. Tá vendo? Quando carrega a direita da empresa, você coloca esse praça, que se a lona tiver algum rasgadinho, protege. Olha aí. Já era. Tá vendo? Olha lá, Leandro. Pode puxar. Rapadura é doce, mas já é dura, galera. Hoje ele dorme gostoso. O Leandrão tá aqui mandando bala, ó. Já entendo o assunto. Não sei nem mandar. Já sabe como é que é. Já veio várias vezes comigo. Calor, hein, Leandro? Rapaz, senhor. Solzinho tá de rachar a mamona, homem. Tá doido? Tá de rebentar a mamona. Tá trazendo já aqui, ó. Já era, já. Ó, o material que eu trouxe, tá vendo? Esse aqui é da fininha, ó. Tem algum que é da mais larga. Esse aqui é bem fininha, ó. Tem algum que é da largura do dedo. O companheiro tá com o mesmo tipo de carga aqui, ó. Chegou o primeiro que eu. Não sei se vai descarregar antes ou não. Descarregando o cargueiro, galera, ó. Descarregando o companheiro ao mesmo tempo. Numa down aqui e eu na outra doca. Só que eu não posso ficar fora do caminhão. Vou ter que entrar pra dentro aqui. A empresa bem enjoada, né? Mas praticamente tão vazio já. Olha aí. Praticamente vazio. Só falta mais um pacotão. Partiu um reais. Tá vendo que alegria, moçada? Nós todos carregamos junto, ó. Olha aí. Beleza? Aí, ó. Falta só um pacote. Um pacote cada lado, na verdade, né? O companheiro merece ficar vazio, porque ele chegou antes que eu, mas... Diferença pouca, ó. Beleza? Vamos pra casa agora. Bater um rango. Morrendo de fome. O Paulão tá aqui. Tamo no trânsito aqui. O de compiloto. Só passando a instrução aí pro Paulo. Não, Paulo. Como é que tá de compiloto aí? Tá bom, menino? Mas tamo com fome aqui. Tamo com caramba. Aí tá quebrado, galera. Seguinte, ó. O Paulão já vai... Próxima viagem. Ele falou que vai encher de picrã essa... Essa geladeirinha dele aqui. Tamo aqui no fundo, ó. Eu tava aqui, galera. Tava aqui sentadão, deitadão. E o trânsito ali tava... Deu uma pegada agora. Agora que liberou aí, né, galera? Agora liberou, parece. Devagarzinho. Liberou. E é isso aí, ó. Tamo aí de boa. Só o microondazinho aqui. O que que tem aqui? O que que o Paulo tá cozinhando? Não trouxe nada aqui hoje. E é isso aí. Bora lá continuar. Vamos comer, né, Paulo? Comece de fome, bicho. Os patrões nossos aí tá difícil, hein, Gustavo? Só pra nós trabalhar aí, bicho. Tá doido. Chegamos onde guarda o caminhão, galera. Vou desengatar a carreta, levar o caminhão na mecânica pra fazer troca de óleo. Mantenção normal, né? Trocar óleo, engraxar. E eles vão lá buscar aí o caminhão BMzinha. Beleza? Vamos lá. Depois nós vamos almoçar que nós estamos morrendo de fome, nossa. Morrendo de fome. E aí, meus seguidores? Deixar o caminhão na mecânica. Tô chegando na mecânica aqui. E esse foi o nosso dia aí, o nosso vidião, beleza, galera? Vou deixar ali e vou bater um rango, mostrar a churrascaria que a gente vai comer aqui nos Estados Unidos, brasileira. Hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Cheguei na mecânica. Deixar o caminhão aqui pra ele fazer manutenção pra mim. Beleza? Que foto que eu tô vendo ali. Aí, Bruno. Tu, 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 tu. Olha o B.O. aí. Tu, 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 tu. Galera trabalhando aí. Mecânica top, viu, moçada? Top demais. Fazer o serviçoinho, eu vou descansar em casa. Olha o dono aqui. Esse é o dono, ó. Honduranho. Já coloquei o bruto lá no fundo da oficina, tá vendo? Tá dentro. Quando eu ficar dentro aqui fora não é bom deixar, né? Vamos lá agora bater um rango, moçada. Bater um rangão. Que eu tô com fome. Olha o quanto caminhão jogado fora, o amarelão ali, ó. Só pra tirar a peça. Olha o segão aí, como é que anda. Olha o segão aí, como é que anda, moçada. Só a cabeça dela, olha aí. Tá vendo? Só na cabeça ela leva três carros. Só na cabeça, três carros. Quinta roda aí embaixo, olha aí. Olha aí que top. A quinta roda vai arrastando no chão, moçada. Muito doido, né? Agora estamos felizes. Agora tá todo mundo risado à toa. Olha aí, moçada. A entrada. Olha que show de bola, moça. Bonito o ambiente. Você tem grande, é gigante pra lá ainda, ó. Olha a galera comendo, batendo rango. Agora não vai ter muita conversa, não, porque vai ter um varado de fome. Aqui tem arroz, feijão, feijoada. Olha a salada bairro aqui. Ó. Ah, garota. É churrascaria. Vem comida aqui à vontade. Ô, galera, olha. Os treminhas na hora pra nós aí, ó. Aí sim, Paulo. Olha, coisa olhada, hein. Essa tá desmanchando, olha aí. Tá desmanchando. Obrigadão, viu? Pra vocês, viu, gente? Obrigado. Ô, galera, olha aí. Deixa eu pegar aqui. Tá bonito, hein? Obrigado, viu? De nada. Aí sim. Aí sim. Vê o Leandrão aí. O Leandrão nem conversa mais, hein? Só come. Pior de mim, vai. O Leandrão não engorda de ruim, Gustavo. É, cara. Eu tô comendo, né? O cara come, velho. Lele. Ah, pode ser mais uma passada. Chegou a picarinha amassada, olha aí. Tá ótimo. Obrigado. Ah, né, cara. Ele sim. Pra você, amigo, vai uma picarinha? Vamos tirar um pedacinho aí, né? Fazer um esforcinho, né? Vamos passar a batida, não, né? Tô insistindo tanto, né? Tá bom, um só, tá bom. Obrigado, viu? Olha, não vim recusar uma até agora, cara. Não vou falar pra ela, né? Nem conversa, nem conversa, Leandrão. Eu já achei, né? O Leandro não recusa nada, né, Gustavo? Ele não recusa, cara. Isso que eu tava seguindo, olha. Ah, verdade. Não falhou nem outra agora. Olha aí. Aí, Leandro, um franguinho mesmo. Um franguinho mesmo. Não, não é propaganda não. Esse franguinho, ele é 24 horas, mas de nada na cerveja e não conhece. Aí, ó, na cerveja e no cunhac, o franguinho. Ih, ele vai pegar. Ele vai pegar. Vai, meu, vai lá. Dá um franguinho pra ele, tá? Eu já achei, né? Tá em fase de crescimento. É que ele foi com vergonha, ele foi... Ficando pressionado, né? Foi coado, mas na câmera ele falou, vou cruzar o franguinho, velho. O Google Alco chegou aí, galera. Aí sim, Paulo. Ó, covilha. Cordeiro. Cordeirinho demais, esses cordeirinhos deles são muito bons, né? Uma coisa linda, hein, mano? Pra você também, Chá. Tudo bem, viu? Beleza, vocês querem mais um, gente? Não, esses dois. Vamos botar mais um. É, pra não perder a viagem, pode deixar tudo aí. A gente ajuda, né? Pode aliviar o peso aí, tu. Faz uma passada? Tá aí, galera. Tá ótimo, hein? Tá ótimo. Obrigado. Nada, meu amigo. Pra você? Vamos tirar o bichinho aí. Vai lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Rapaz, ele me dá maior. Não vai passar mal. Não vai passar mal, hein, Leandro. Vai passar mal. Esse aí é pra rebater os buraquinhos, né? Rebater os espaços vácuos. Pulei pra ele, pode descer o pacadinho inteiro. Achei que era esse aqui inteiro, mano. Olha a estrutura pra fazer um semáforo aqui no centro de Orlando, moçada. Olha aí. Não, dá uma olhada. É só jogar uma cobertura em cima aí e faz um galpão aí, mano. Barriguinha cheia, moçada. Tô indo pra casa agora. Tomar aquele banho. Ô, Bruno, esquecemos da foto. Vai lá, todo mundo mostrando. A foto, a foto, a foto, a foto, Bruno. Um abraço, Bruno. Valeu. Tchau.